Isso aí é um camaleão, viu pessoal? Parece um jacaré, viu? Olha aí, ó Olha que camaleão bonito Tá vendo aí? Aqui está na firma que eu trabalho aqui, também tem dele Lava aí, lá Olha ele caminhando, ó Tá vendo aí? Isso aqui é na empresa que eu trabalho, viu? Aqui está na passageira aqui, a gente passa a prata de manhã Olha aí, ó Ele está chamando o bicho para briga, diga ele Isso aí é um camaleão, viu? É iguana, porra É camaleão, tu chama iguana, depende da região Olha ele é bravo, ele é bravo Olha ele, vai devagarzinho por aí, sossegado, aqui ninguém mexe com nada Só na harmonia, tá vendo aí, ó Olha ele aí, ó O bicho é grande, viu? É grande Aqui está na empresa que eu trabalho ele, viu? Está na empresa que eu trabalho aqui, de lado da cerca, debaixo tem um rio Ele dá muito esse camaleão, viu? Ele dá quase trinta quilos, trinta Então chama camaleão, outro chama iguana, quando ele é novo, ele é verdinho Mas depois, quando ele fica velho, fica dessa cor preta Olha aí, lá Aqui é sossegado, viu? Aqui ninguém mexe com ninguém Olha aí, ó Aqui ninguém mata, ninguém faz nada com ele, sossegado, hein? Olha aí, ó Aqui ninguém mata, ninguém faz nada com ele, sossegado, hein? Tá vendo? Sem matar rasteiro É Foi-se embora para o rio Aí pessoal, o vídeo de hoje foi esse aí, mostrando a vocês os camaleões que tem por aqui, viu? Camaleão, outro chama iguana, depende da região que os cava chamam aí Ok? Aqui embaixo tem um rio, ó Eles gostam muito de água Aí está sossegado aí, ó Passou para o outro lado da cerca, tá vendo? Aí o negócio é esse aqui, viu? Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal quando for inscrito Beleza, peça, para ajudar a nós aí E quando for aparecendo mais bichos para aqui, a gente bota no meu para mostrar a vocês Olha ele aí, bem pertinho aí, ó Ele tem uma serra nas costas, tem uma serra, tá vendo? Olha aí, ó Um chama camaleão, outro chama iguana Depende de região, ok? Olha aí Aqui embaixo tem um rio, ó Um rio bem bonito correndo aqui, ó Aí ele gosta do rio, aí fica Por aqui, ó Ok pessoal, o vídeo de hoje foi sair um vídeozinho pequeno aí, para vocês verem aí O tamanho das iguana que tem por aqui, viu? Aí quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal Compartilhe com os colegas E fica assim pessoal, até o próximo vídeo Nova Ilha Fui simbora Fui simbora Fui simbora Fui simbora Fui simbora Fui simbora , e vou ouvir Si meu rio Posito, toma